Estamos fazendo o cara andar Eu vou querer o que? Eu quero todo o posicionamento agora Pra vocês fazerem direito, acabar direito O problema é que você põe o aparador aqui Todo mundo dá ahhh E aí começa a se matar e usar só a força Quero que faça o negócio direito e depois a gente vai fazer a força Beleza? Então, mesmo jeito que eu fiquei virado Pra ele estar de direita Eu vou ficar virado pra ele dar o joelho Mas eu quero, a gente vai botar uma mão e eu vou fazer isso aqui E ele tem que não Dar o joelho no meu braço Ele vai acertar o joelho Entre a minha mão e o meu corpo aqui Então ele vai vir Vou fazer o outro lado pra você sair Ó Ele vai vir, ó E ele vai sair pra fora e vai fazer o joelho Uh, ele vai voltar Equilibrar de novo, mesma coisa Quero mais movimento, vai e volta Não trava, não para o movimento ali Só faz ele Isso, passa Ah Então pra ajudar, vamos botar a mão em mim aqui Assim, na hora Não precisa ir lá atrás, mas só se equilibra em mim Bora lá, de novo Isso Andou, vem De novo, ó, tá na minha mão Só agora que ele botou na minha costela Um 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 Ah Só isso Eu quero esse controle dessa vinda e dessa volta E a mão em mim Ah Deixa eu tentar bater nele lá, ó Um Vou tomar Deixa eu tentar bater nele lá Um Vou tomar Então de novo Beleza Só isso, hein Simples Eu quero ver Vamos lá Dez, 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 dez De novo